Aí pessoal, estamos aqui, Rio de Janeiro, aqui na Candelária, iniciando nesse ato pela soberania nacional. Estamos aqui na linha de frente dos nossos companheiros. Eu estou aqui do meu lado com o Estrela, nosso grande diretor da Petrobras, a BD, o Lindbergh lá atrás. Estamos aqui nessa caminhada aqui. Estrela, dá uma palavra aí para o nosso povo que está assistindo sobre a luta nossa pelo petróleo. É, nós estamos aqui numa grande manifestação pelo aniversário da Petrobras, para reforçar o nosso apoio à empresa, como empresa do governo, empresa estatal brasileira, comprometida com o povo brasileiro, que é contra a venda do pensal, contra a saída do Nordeste, contra a venda da nossa terminalista. A favor da integridade da Petrobras, a favor da soberania nacional e do povo brasileiro. É isso aí, Estrela, nosso grande diretor que fez a Petrobras ser o que é. Agora estão reduzindo, vendendo, entregando tudo. E nós estamos aqui. Bené está aqui presente também. Bené dá uma palavra aqui para o nosso povo. Estamos aqui, gente, lutando pela nossa Petrobras, que está fazendo 66 anos e contra a privatização das nossas estatais. O Zanatini sempre firme e forte aqui conosco no Rio de Janeiro. É isso aí, Bené. Bené é a grande comandante aqui desse evento. Olha aí. Daqui a pouco você vai ver que eu vou parar lá do bota de arma. Olha só. Olha pra cá, olha pra cá 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 Vamos lá Está aqui o movimento estudantil Hoje foi o dia de luta do movimento estudantil e um dia de luta pela soberania nacional Um grande momento aqui Essa manifestação está acontecendo em São Paulo, está acontecendo em Curitiba, está acontecendo em muitos cantos do país e nós vamos defender a Petrobras Assim como nós estamos defendendo a Eletrobras como a gente está defendendo o nosso patrimônio o patrimônio nacional Tá bom? Está aqui o Vivaldo Vivaldo Barbosa, nosso companheiro ex-deputado federal do PDT Dá uma palavra aí, Vivaldo Grande amigo, admirador do Zaratini, tanto do pai quanto do filho Parabéns, Zaratini pra você seguir aquela luta histórica do seu pai da resistência à ditadura e você agora na resistência a esse projeto neoliberal Estamos todos resistindo a isso aí e é por isso que estamos aqui na Avenida Rio Branco Um grande abraço aí Vamos à luta, vamos resistir É isso aí Vivaldo, muito obrigado É isso aí Vivaldo, muito obrigado Aí a Gleisi também, a Jandira Pega-lhe Mas para trás E o Requião aqui atrás É o Roberto, é o Francisco É isso aí Roberto A Globo não vai mostrar isso aqui A Globo não mostra absolutamente nada do que acontece no país É que eu dou uma palavra aí pro nosso povo É uma marcha de protesto de consciência nacional contra a venda do país, do patrimônio público da soberania Eu espero que isto termine brevemente e que o povo vote um referendo revogatório pra tudo isso Os que compram hoje o patrimônio brasileiro estão comprando mercadoria roubada e quem compra mercadoria roubada não pode manter a sua posse quando o Estado Democrático voltar a prevalecer É isso aí Esse é o nosso Requião Tá muito animado o negócio aqui Tá muito animado Natália, nossa companheira aqui deputada lá do Rio Grande do Norte Batalhadora É isso aí, você pode acompanhar aqui também pela nossa internet Tá aqui o Lindberg Lindberg, dá uma palavra aqui pra nossa turma aqui Olha pessoal, hoje 66 anos de criação da Petrobras foi uma luta do povo brasileiro foi criada por um presidente com coragem Getúlio Vargas e a Petrobras deu salto com o Lula pré-sal foi descoberto com o Lula porque não seria descoberto hoje porque teve dinheiro pra investimento, ciência e tecnologia é um dia muito importante é o começo de uma caminhada e parabéns a você que pega essa bandeira da luta pela soberania é isso aí, tamo junto e vamos lá agora nós vamos seguir andando aqui daqui a pouco a gente volta um abraço gente um abraço gente